Mais um tapa na cara do paraense. E tapa de mão cheia, né? Que é como o paraense merece por insistir em eleger bandidos. Você já deve estar sabendo do valor da obra de reparo da ponte de Outeiro, né? Que foi atingida por uma balsa há alguns dias atrás e derrubou um dos pilares da ponte. Se você ainda não sabe do valor, limpe seu ouvido e assista esse vídeo até o final. Você vai saber o quanto o governo do estado vai gastar pra fazer essa obra de reparo na ponte e o quanto custa uma ponte se construída do zero. E se você não se sentir um otário ao final desse vídeo, então eu já não sei mais o que vai te fazer se sentir um completo idiota. No último sábado agora, o governador do estado do Pará, Hélder Barbário, anunciou numa cerimônia junto com o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, o início das obras de reparo da ponte de Outeiro. Que, como eu já expliquei, foi atingida por uma balsa há alguns dias atrás e foi interditada. Pois bem, apesar do governo do estado ter agido rápido pra propor uma solução pro problema, como era de se esperar aí em se tratando do governo mais corrupto da história do nosso estado, o valor da obra de reparo anunciado inclusive em um microfone e com a presença de várias autoridades do estado e também de moradores que chegaram até a aplaudir quando o locutor anunciou o valor, o governo do estado, gente, simplesmente vai gastar nada mais, nada menos do que 65 milhões de reais pra fazer o reparo na ponte de Outeiro. No momento, o secretário de Estado de Transportes, Áblia Silveira, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, o responsável do meu consórcio, Oteiro Alfredo Cabral Neto. O valor da obra é de 64 milhões, 956 mil, 309 reais e 60 centavos. Está assinada a ordem de serviço para a reconstrução da ponte de Outeiro. Eu agradeci o governador aqui publicamente porque é um desprendimento, é uma demonstração de vontade de ajudar quem está em sofrimento. Chamando empresas que pudessem se habilitar com o conhecimento necessário. Entenda, ele não vai construir uma ponte nova, gente. Ele vai apenas fazer uma obra de reparo e de reforma na ponte de Outeiro. Mas aí você pode estar se perguntando, mas David, por que você está questionando o valor dessa obra? Obras em ponte geralmente são caras, né? Quanto deveria custar o valor dessa obra, David, já que tu estás reclamando aí? Bom, gente, claro que todas as obras têm suas especificidades, né? Várias situações influenciam num valor final de uma obra, seja ela qual for. Contudo, eu vou mostrar pra você, gente, quanto se gasta normalmente pra se construir uma ponte do zero. E aí você tira suas conclusões no final do vídeo. Exemplo número 1. O governo federal inaugurou no ano passado, em 2021, mais precisamente em maio de 2021, uma ponte estalhada no Piauí. Uma ponte estalhada, gente, pra você que não sabe, é uma ponte mais ou menos igual aquela ali da Alça Viária, né? Que tem duas colunas lá e um monte de lanças de ferro, né? Que vai segurando a ponte em si. Uma ponte normalmente mais cara do que aquela de Outeiro. Pois bem, o governo federal inaugurou essa ponte, que tem 185 metros e mais 270 quilômetros de estrada asfaltada. Você sabe quanto custou essa obra da ponte construída do zero e mais 270 quilômetros de estrada? 30 milhões de reais. Menos da metade do valor da obra de reforma da ponte de Outeiro. Exemplo número 2. Inaugurada também em maio de 2021 pelo governo federal, a ponte do Abunã, que fica em Rondônia, e tem, gente, um quilômetro e meio de extensão, ou seja, quatro vezes maior do que a ponte de Outeiro, que tem apenas 360 metros, custou 150 milhões. Com 1.500 metros e investimento de mais de 150 milhões de reais, foi inaugurada na última sexta-feira, pelo presidente Jair Bolsonaro, a ponte do Abunã. A ponte em Rondônia dá acesso ao Acre, passando sobre o Rio Madeira. Ou seja, a reforma da ponte de Outeiro, que tem um quarto do tamanho da ponte do Abunã, custou praticamente a metade desse valor. Agradeci o governador aqui publicamente. Olha aí, vai. É aquele que está querendo rir. E esse é o governo de Hélder Barbalho, roubando por todo o paraíso. Tem que mudar esse slogan, cara, que eu sempre me confundo.